Durante a entrevista em uma rádio de Anápolis, o advogado de Vitor Augusto Junqueira, Eugênio Dias, tenta a todo momento desqualificar a agressão que Luciana Cinzimbra viveu. Ninguém agride ninguém ao acaso. E sugere que a vítima armou a situação. Por que aquela agressão foi gravada? Como é que aquela agressão foi gravada? Por que aquele vídeo estava ali? Era para pegá-lo em flagrante? Ela sabia que ela iria ser agredida naquele dia? Se sabia que ia ser agredida, por que não comunicou à autoridade policial daquele fato? Por que ela não se precaveu anteriormente da autoridade policial? O advogado disse ainda que o vídeo gravado por Luciana foi editado e que as pessoas não sabem o que aconteceu antes das agressões. Não se tem a parte inicial até chegar àquela conduta. Aquela conduta, ela é uma conduta reprovável? É. Reprovável, eticamente e moralmente reprovável. O vídeo completo tem 23 minutos. O começo mostra um casal conversando e Luciana pede explicações de uma agressão que tinha ocorrido momentos antes. Vitor se mostra descontrolado. Por causa dos ataques, a Luciana decidiu novamente falar no assunto, tocar nessa ferida de novo. Ela recebeu um áudio completo com a entrevista do advogado Eugênio Dias a essa rádio de Anápolis. E conta pra mim, Luciana, quais foram as partes que mais deixaram você, assim, literalmente chateada mesmo? Muito me impressionou um advogado de 30 anos de carreira em uma entrevista dessa proporção dizer que ninguém agride ninguém por acaso, como se houvesse uma justificativa para uma agressão, como se qualquer coisa que acontecesse justificaria um homem agredir uma mulher. Então, tanta questão física, tanta questão moral, nada, nada justifica. Então, a partir desse ponto, foi uma das coisas que, dali pra frente, eu já só esperava o pior, né? Ela se defendeu dos ataques sofridos pelo advogado de Vitor. Como que eu iria armar uma situação dessa? Ninguém arma, se acredita. Ele chegar a falar que havia imagens a mais, que desaguaram na agressão, que eu cheguei a manipular o vídeo. Então, assim, me mostra que ele, como advogado do réu, não teve acesso aos autos, porque o vídeo completo está nos autos, todos os documentos estão nos autos, então ele mesmo, por si só, não assistiu o vídeo completo. O relacionamento com o Vitor durou três anos. A agressão foi em dezembro do ano passado. Luciana disse que a agressão física, desta forma, nunca tinha acontecido antes. Ela contou o que a motivou a gravar o vídeo. Eu coloquei esse vídeo, né, essa câmera, pra pegar justamente a nossa conversa dele, confessando. E a partir desse momento da nossa conversa, ele foi revivendo tudo e aí ele começou a me agredir novamente. Então, assim, o que estourou na mídia, o que saiu, o que vazou, foi a parte da agressão. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de ter que me justificar a ninguém. O processo está lá, o vídeo está lá e ele, como advogado, teve acesso. Ele melhor que ninguém, eu não precisava mostrar isso pra ninguém. Então, assim, ele parece que fica buscando desqualificar o crime, a vítima, pra tentar atenuar de alguma forma.